Eu acho que o Bolsonaro tem uma vantagem que o Lula não tem, é a única. A imprensa odeia ele. Eu acho que tem uma outra. Eu acho que é o fato dele não ser habilidoso o suficiente, politicamente falando, para se entranhar como o PT se entranhou e possibilitou o Petrolão, por exemplo. Tá ligado? É. Não sei se rola uns boatos lá para livrar o Flávio de cadeia, eles foram bem habilidosos para fazer algumas costuras. Para livrar uma outra coisa que, segundo dizem, teve alguma habilidade ali. Eu não estou tentando dizer que existe corrupçãozinha e corrupçãozona. Não é isso que eu estou tentando dizer. Mas é que eu imagino que para armar todo aquele esquema que aconteceu e ninguém tem como negar que aconteceu, precisa de tempo e habilidade, influência e tal. Eu acho que o Bolsonaro não tem. Eu acho que a habilidade e a influência você consegue com o tempo. Com o tempo. Não foi no primeiro mandato que o PT fez o que fez. É. Ou seja. Ou seja, minha visão de política é a seguinte. A política, você vai eleger um monstro. Só que você tem um godzilla e uma lagartixa. Pegue o cano da alimentação e direcione para a lagartixa. E a hora que a lagartixa estiver comido e estiver grande o suficiente, estiver virando um godzilla... Bota outra lagartixa. Você pega o cano e vira para a lagartixa agora. Porque é isso que vai acontecer. Quanto mais tempo o político brasileiro ganha, mais tempo ele aparelha e mais tempo ele faz o que ele quer. E mais tempo ele entende que ele não vai largar o osso. Que ele está lá para fazer os esquemas dele, não pelo Brasil. Então, assim, eu acho que tem que ser trocado sempre de tempos em tempos para enfraquecer mesmo, cara. Se hoje o cara que está lá está o godzilla, pega o cano, tubo de alimento e vira para a lagartixa. E daqui a pouco vai vir outra lagartixa. Aí você tira daqui e vira lá. Porque é isso que acaba acontecendo. Então, assim, eu acho que uma vantagem que o Bolsonaro tem é que a imprensa odeia ele. Então, assim, eu fico imaginando. Se esses anos de Lula, se ele tivesse a imprensa fiscalizando ele como fiscaliza o Bolsonaro, será que teria ficado desse tamanho tudo? É, provavelmente não. Porque como a imprensa passou pano, como a imprensa torce para o Lula, como a imprensa relativiza quando a merda é do Lula, entendeu? Porra, tu era o Nhonho ou tu era o Sr. Barriga? Nenhum dos dois. Não, tu era quem? Nunca fui. Os dois, né, velho? Nunca sonhei em ser o Sr. Barriga. Tu não participou da homenagem lá que fizeram no Chaves? Ah, sim. Chaves do Multiverso. A do golpe que o Chaves argentino deu no programa. Então, mas quem que tu era? Eu era o Sr. Barriga. Então pronto, porra. Então tu era o Sr. Barriga, porra. Eu tava com o Sr. Barriga, mas não sou o Sr. Barriga. Não tenho nenhuma intenção de ser. É, mas é... Curtiu, cara? Foi maneiro? Não, não, não curti, não. Acho que o Chaves metaleiro, ele foi lá, fez uma puta frescura, reclamou do hotel e deu um golpe, né? Levou o dinheiro do programa. Eu vi quando o Danilo veio aqui, ele participou lá do Vênus, lá, e falou dessa porra e falou pra galera ir lá e encher o saco dele. Aliás, pessoal, não vamos esquecer, vamos agora no perfil do Chaves, Phil, Perfectes Phil, manda devolver o cachê. Ele não devolveu ainda. Ele não devolveu ainda. Não devolveu ainda. Não, e pior que ele saiu nos programas de fofoca da Argentina com puta destaque. E assim, ele falou que ia devolver o dinheiro, mas até hoje, né? Ter mais tempo livre pra aproveitar foi a melhor coisa que trabalhar em casa me proporcionou. Hoje eu tenho robôs trabalhando pra mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer aprender como montar seu negócio de vendas pela internet sem ter produto próprio e sem ter estoque? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.